Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 Nós vamos para um desafio aqui no Gran Turismo 7 Uma corrida noturna, valendo aqui por uma categoria de carros japoneses Eu estou no G29, a gente larga em 12º O que anda esse Civic aqui perto dos adversários ali? Que gay, ela é um desafio aqui no rio Que gay, ela é um desafio aqui no rio Que gay, ela é um desafio aqui no rio E aí Eu quero dizer isso Eu quero dizer Isso é muito ou claro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sétima posição, última volta. Não dá pra ganhar não, é muito longe o líder. Tá friar mais tarde ali que a referência. Tchau. 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 Tchau.